Agora nós vamos falar de salário mínimo. Ainda não será em 2019 que os trabalhadores assalariados brasileiros vão ganhar o equivalente a R$ 1.000. Caso a inflação de 4,17% para este ano seja confirmada até dezembro, o novo mínimo representará um ganho real de 0,4% aos profissionais, o que irá corresponder no total por mês R$ 998. R$ 10, 20, 30, 44 reais. Este é o valor da correção prevista na proposta de lei de diretrizes orçamentárias aprovada pelo Congresso Nacional e encaminhada para a sanção presidencial. Ou seja, em janeiro de 2019, o trabalhador que ganha atualmente R$ 954,00 a partir de 1º de janeiro do ano que vem, deve receber R$ 998. Não supri nada, na verdade. Até porque tudo vai aumentar, os produtos nos supermercados vão ultrapassar esse valor. E para quem é assalariado, eu acredito que não haverá esperanças. Quando ele sobe lá, por exemplo, um centavo que ele sobe do salário lá, as coisas triplicam de preço, né? Então, para nós assalariados não vale nada. Aumenta o salário e desembege também os preços das coisas, então, para mim, assim, não é suficiente. É uma coisa que deveria reparar um pouco mais, valorizar um pouco mais o salário, né? Porque aumenta o salário, vamos supor, aumenta R$ 44,00, aumenta as coisas também, absurdo. Então, não adianta aumentar um salário num valor desse. Com a aprovação do reajuste anual de 4,6%, o ganho real dos profissionais será de apenas 0,4%. Isso porque a inflação está acumulada em 4,17% este ano. Além disso, o percentual de aumento do salário ficou abaixo da previsão inicial do governo federal, que deveria garantir uma remuneração mínima de R$ 1,002. Com isso, o governo prevê economizar mais de R$ 13 bilhões em 2019. De acordo com o governo, sim, né? Mas de acordo com o Diese, não. A gente teria que estar aí, para ser o ideal, quase quatro vezes mais. Mas esse é um salário estabelecido pelo governo. E como ele serve para corrigir vários preços, então, a gente tem um salário mínimo, né? Bem abaixo daquilo que é necessário para as pessoas sobreviverem. A Constituição diz que o salário ideal é aquele salário que garante lazer, que garante educação, saúde, que garante o mínimo, né? Que garante o mínimo para as pessoas sobreviverem. Que dê para comprar o alimento, que dê para ter lazer, que dê para ir para pagar a escola, para ter saúde de qualidade, para ter serviços de qualidade, certo? Mas quando a gente observa que o salário de menos de R$ 1.000, a gente sabe que esse salário não dá para bancar todos esses serviços. As famílias, a maioria das famílias brasileiras, abre mão de muitas coisas para poder viver com um salário abaixo de R$ 1.000.